Hoje, você vai embarcar com o Manual do Mundo para dar uma volta de submarino. Bora! A gente está aqui em Niterói, na Força de Submarinos da Marinha Brasileira. O Brasil tem cinco submarinos e a gente vai navegar hoje no mais velhinho deles, que é o Tupi. Esse que está aqui na frente. Ele foi produzido na Alemanha e foi comissionado em 1991. Comissionado é o ano que ele entrou em serviço. Ele tem 61 metros de comprimento e 12 de altura. 12 já contando com o mastro, que é aquela parte sobressalente, fica ali para cima do casco do submarino. Vamos aproveitar enquanto ele está para fora d'água para entender a anatomia do bichinho. A zona habitável do submarino, que é onde as pessoas circulam, tem o formato de um charuto. É um cilindro arredondado nas pontas. Mas nem todos os 61 metros do submarino conseguem ser habitável, não. Nas pontas a gente tem, tanto atrás quanto na frente, lastros de água. São lugares que podem encher de água ou de ar, dependendo se o submarino quer descer ou quer subir. Serve também para dar estabilidade, para não acontecer, por exemplo, de ele entrar na água e afundar a ponta ou afundar a parte de trás. Vocês podem perceber que em cima desse charuto tem uma carenagem, tem umas coisas mais quadradas. Isso serve só para dar mais hidrodinâmica, para ele poder navegar melhor. Quando entra debaixo d'água, isso aqui enche completamente de água. É feito de fibra de vidro e não de aço. A vela, eu sempre achei que fosse um lugar habitável, que tivesse alguma sala ali dentro. Não é assim não. Tem só um tubo que é para as pessoas entrarem e saírem. E o resto também é carenagem, é fibra de vidro e enche de água. Mas ela é muito importante para proteger os mastros, que são aquelas pontinhas que ficam para fora ali, que tem várias funções. Aqui a gente consegue ver três. O primeiro é um radar, vai servir para o submarino navegar quando estiver na superfície da água. Depois tem o periscópio, é um instrumento ótico, aquele que a gente consegue olhar lá dentro. O submarino não tem nenhuma janela, então aquilo é o único instrumento que a gente consegue enxergar a parte de fora quando estiver lá dentro. E depois tem o snorkel, que é um respiro, serve para trocar o ar de dentro da cabine, tanto para as pessoas, quanto para poder alimentar os motores a diesel que vão consumir oxigênio lá dentro. E esses dois rabichinhos que estão ali no final da vela, eles são os escapamentos dos motores a diesel. Eles servem, são daquele formato para soltar o mínimo de bolhas possíveis, bolhas bem pequenininhas, que é para os inimigos não verem o submarino. Aqui atrás a gente tem o hélice. Mas Iberi, eu vou deixar um comentário aí falando que você errou porque hélice é feminino, é a hélice. Sim, malinhas da língua portuguesa. O hélice. Hélice é um substantivo que pode ser masculino ou feminino e normalmente quando se fala de água é masculino, fechou? E também tem as superfícies de comando. Um leme vertical, que serve para dar a direção do submarino. É assim como o avião, um leme horizontal, que ele vai fazer a ponta ir para cima ou para baixo. E lá na frente também vai ter um leme horizontal, só que a gente não consegue ver. Tem um de cada lado. O torpedo é praticamente isso aqui. Esse é o mais antigo em inglês, que era o original do Tupi. Mas o que ele usa hoje, que é um americano, é praticamente a mesma coisa. Ele tem um sistema de navegação aqui, que é configurado antes de ele ser soltado. Dizendo mais ou menos onde o navio que ele quer alcançar vai estar localizado. Ele vai navegando até esse ponto, mas na frente ele tem um sonar que consegue perceber quando ele está chegando perto do navio. Aí ele faz uma manobra, entra por baixo do navio e explode embaixo do navio. A ideia é mais ou menos como se fosse quebrar a espinha do navio. Ele não chega a furar o casco e explodir dentro. Ele vai emitir uma onda de choque que quebra o navio no meio. Bora embarcar 6 metros, que eu vou descer. A gente está navegando agora em cima da vela. Além do cenário lindo de morrer, a emoção de estar aqui em cima, dá pra gente perceber algumas coisas bacanas. Além dos mastros que eu mostrei, agora está pra fora também esse aqui, que é um mastro de comunicações. E daqui de cima a gente consegue ver outros que não estão levantados. Primeiro aqui um sensor de ondas eletromagnéticas. Depois a gente tem um segundo periscópio e ali um radar militar mesmo, que ele é muito mais sensível do que aquele pequenininho que você viu lá na frente. Olha só que louco, a gente está conseguindo ver a ponta do periscópio real, de um periscópio militar de verdade. O funcionamento dele, você já viu no Manual do Mundo é Simples, são dois espelhos a 45 graus. Então lá embaixo tem como se fosse um telescópio pra poder ampliar a imagem que ele vai ser captado aqui na frente. A gente está saindo nesse momento da Baía de Guanabara, então aqui à minha esquerda está a cidade de Niterói. Ao fundo ali a ponte Rio Niterói, que é óbvio que do outro lado da ponte vai ter o Rio de Janeiro, o centro da cidade. Depois vem Flamengo, Botafogo e ali o Cristo Redentor lá em cima. E ali a gente consegue ver o Morro da Úrtica, também conhecido como Pão de Açúcar. Aqui na saída da Baía tem várias instalações militares, que é óbvio que esse é um lugar bem estratégico pro Brasil, né? Não esquece de deixar seu joinha aí embaixo, só que você vai ver em raríssimos canais do YouTube, hein? Bora descer uns 7 metros de escadinha agora. Toda vez que alguém emerge pela primeira vez, você tem que fazer um batismo. Eu juro que eu não procurei na internet e eu não deixei nenhum produtor me contar o que que é. Então é surpresa de verdade, eu só estou vendo um pote de açúcar e um pote de sei lá o que, parece graxa aquilo ali. Ó, esse aqui é o Borges, está acompanhando a nossa visita aqui, que é da marinha mesmo. É o mesmo batismo? É o mesmo batismo. Não rola um batismo Nutella assim, não? Exatamente, hoje como é uma começão de... Não, eu não tenho essa história não, eu quero batismo de verdade, é. Então tá ok. Olha, galera, na hora, o manual do mundo tá fazendo um submarino, cara. Tem que fazer um batismo de submarinista, né, cara? É verdade, você vai ser submarinista, né? Bem, Beren, então os homens do mar, eles são supersticiosos por definição. E aquelas pessoas que não estão batizadas, não foram batizadas e que porventura estejam com o navio mergulhado, trazem um azar ao navio e uma má sorte. Nesse momento em que a gente já está mergulhado e que você não tá batizado, você é um risco pra todos nós aqui. Então, o batismo é bem simples, eu vou falar algumas frases, você repete o mais alto possível. Fechou, vamos estourar esse microfone aqui, então. O seu nome de batismo, a partir de hoje, vai ser Mero. Mero, tá bom. Peixe Mero. Belo peixe. Eu! Eu! Imundo e profano! Imundo e profano! Pilhado nas profundezas! Pilhado nas profundezas! Do reino de vossa majestade! Do reino de vossa majestade! Rei Netuno Rex I! Rei Netuno Rex I! Penitenciam-me diante de vós! Penitenciam-me diante de vós! Provando o sal da sapiência! Provando o sal da sapiência! Que fará de mim o ser esclarecido! Que fará de mim o ser esclarecido! Sal, sal, sal! Sal, sal, sal! Já que ele pediu... Pode beber a agulha pra descer? Não vamos fazer sem água. Você tomou duas no seu batismo? Fatality! Opa! Perfeito! E peço que me untem! E peço que me untem! Com o olho sagrado dos peixes! Com o olho sagrado dos peixes! Que fará de mim o forte! Que fará de mim o forte! Graxa, graxa, graxa! Graxa, graxa, graxa! Já que pediu... É raiz, né? É raiz, é raiz! 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 Estou batizado? Não, ainda não! Idoravante! Idoravante! Respondendo pelo nome de... Respondendo pelo nome de... Mero! Prometo respeitar... Prometo respeitar... Ninfas e sereias... Ninfas e sereias... Conchas e caramujos... Conchas e caramujos... E todos os seres... E todos os seres... Que habitam o reino de vossa majestade... Que habitam o reino de vossa majestade... Usquiadsub... Usquiadsub... Aquanauta Sum... Aquanauta Sum... Isso significa... Sons marinheiros até debaixo d'água... Pelos poderes investidos a mim... Esteja batizado, seu Iberiano! Agora posso tomar essa aguinha aqui que eu salto a brava? Ô, senhor K... Essa sua pimentinha aí é meio Nutella... Vem fazer o batismo do Submarino aqui pra vocês verem. Aproveitar agora pra conhecer o banheiro do Submarino, né? Aquela coisa aqui, ó... Rapaz do céu! Aproveitando que a gente já tá aqui, vamos... Vamos ver onde o pessoal toma banho. Essa aqui é a cabine do banho. Você pode ver que se as pessoas foram um pouco mais gordinhas... Já tem dificuldade aqui... Se o sabonete cai no chão... Você vai ter que abaixar assim... E pegar... E aqui fica a privada. Sanitário de aço inox. É bem parecido com o que tem em casa... Uma mistura de banheiro da casa com o do avião. Aqui tem uma alavanca. Quando eu piso, ele abre o fundo lá. E o cocô desce pra uma área. Que é muito especial. Porque imagina só como que você faz pra tirar o esgoto do Submarino. Você tá lá no fundo. A pressão é muito alta. Você tem que pressurizar esse tanque onde estão os dejetos. Uma pressão maior do que a externa. Pra daí você conseguir eliminar isso do Submarino lá no fundo. Saímos do banheiro. Vocês devem imaginar a situação ótima que tá no meu estômago. Mas agora... Vamos conhecer o Submarino de ponta a ponta. Eu tô aqui na proa. Que é a parte da frente. E eu entrei por aqui. Vocês podem ver que a escotilha tá fechada. E a gente desce direto no compartimento dos torpedos. O Submarino serve, afinal de contas, pra soltar torpedos. Tem oito tubos aqui. Os torpedos ficam dentro deles. E tem um compartimento aqui embaixo pra mais seis. Na hora de disparar isso aqui, esse compartimento enche de água. E aí o torpedo sai. O compartimento dos torpedos também é a sala de estar e a sala de jantar do Submarino. Então todas as refeições são feitas aqui. E aqui também que as pessoas ficam no momento em que não tem nada pra fazer na hora de folga. Tem umas TVs com videogame. E também dá pra assistir um filme com o detalhe de que aqui não tem internet. Não dá pra ver esse vídeo no YouTube, por exemplo. Então qualquer coisa que vá passar na televisão tinha que ter sido trazida num pendrive. Essa aqui é a cozinha. Normalmente trabalham três pessoas aqui dentro. Estão preparando o almoço. São seis refeições por dia no Submarino. As três principais, café da manhã, almoço e janta. E sempre tem um lanchinho entre elas. Não tem nenhuma restrição alimentar aqui dentro. Mas uma coisa importante é que não tem fogão. Tem que ser uma resistência elétrica. Porque se for acender fogo aqui dentro, ele vai consumir o oxigênio que a gente precisa pra respirar. Falando em fogo, um incêndio é uma das piores coisas que podem acontecer no Submarino. Porque a gente tá aqui dentro da água fechada. Imagina só o fogo consumindo o oxigênio da gente. E ainda soltando fumaça que pode intoxicar. Então se acontecer algum incêndio, no Submarino inteiro tem esses pontos aqui de ar respirável. Você pode ver que tem um do lado do outro. E precisa ter pelo menos um pra cada pessoa da tripulação. Vou conectar aqui no engate rápido. E aí precisa colocar a máscara e respirar aqui dentro. Tô pronto pra apagar um fogo aqui. Andando mais um pouquinho em direção à popa, a gente vai chegar na sala de manobras. Que é o lugar onde se controla tudo aqui. Você pode imaginar que a navegação do Submarino é igual a de um navio. Mas aqui embaixo da água tem alguns problemas. E o principal deles é que nada que seja eletromagnético, nenhuma onda eletromagnética chega aqui. Então a gente não tem celular, não tem GPS, não tem rádio. Não tem praticamente nada do que tem lá em cima. Então quando o Submarino ainda tá numa profundidade bem baixa, que eles chamam de cota periscópica. Que é quando a gente ainda consegue usar o periscópio. Você consegue ver lá em cima olhando por aqui. O periscópio tem mais controles do que eu imaginava, hein? Aqui eu consigo descer e subir pra ficar bem na altura do olho. Desse lado a gente gira o periscópio. Tem um motorzinho que faz esse movimento. Nesse lado aqui eu esqueci o que a gente faz. Ah, lá em cima ele abaixa e levanta. E desse lado eu consigo dar um zoom e tirar. Aqui eu tenho seis vezes de zoom. Aqui é a visão normal. Vamos tentar colocar o celular aqui pra ver se você consegue ver o que eu tô vendo. A única coisa de comunicação que existe pra caso de emergência é um telefone submarino. Como é que funciona isso aqui? Basicamente ele tem um alto-falante do lado de fora, que funciona debaixo d'água. E na hora em que a gente fala aqui, o som vai até um certo limite. No máximo uns quatro quilômetros. Em algum ponto tem que ter um microfone submarino que vai pegar esse som. Então tem que ter algum navio de apoio, um outro submarino pra poder ouvir isso. Senão ninguém vai conseguir ouvir. Aqui eu vou aumentar um pouco o volume. Ó. Isso aqui é o barulho da água passando aqui no casco. Se tivesse alguém falando com um telefone submarino aqui perto, a gente iria ouvir. O Tupi consegue descer até 250 metros de profundidade. E a velocidade máxima dele é 21,5 nós. O que dá mais ou menos uns 40 quilômetros por hora. Só que ele quase nunca anda nessa velocidade, é uma velocidade de fuga pra usar na hora de emergência. Porque isso acaba com as baterias. Então a velocidade normal dele seria mais ou menos 3 ou 4 nós, o que dá 6, 7 quilômetros por hora. Pra fazer a navegação existem basicamente dois instrumentos. Um giroscópio, que é o que vai substituir o GPS. Tem dois aqui, um que funciona como se fosse uma bússola. É uma agulha giroscópica. E um giroscópio inercial. Conforme o navio se movimenta, eu digo navio, aqui dentro eles chamam de navio. Assim, não é toda hora falando de submarino. Ele consegue perceber se você tá indo pra frente ou pra trás, um lado pro outro. E vai registrando tudo isso aí. Baseado nisso, ele consegue ver a localização da gente. E projetar nessa mesa de navegação aqui. Que funciona como se fosse um mapa. Então a leitura que a gente tá vendo aqui na mesa, latitude, longitude, onde que a gente tá. É aproximada, não é tão precisa quanto a de um GPS. O outro instrumento de navegação é um sonar. Mas aí a gente tem que pensar que o submarino é uma máquina de guerra. O sonar normal, um sonar de navio, funciona assim. Ele emite um som na hora que o som bate em alguma coisa. Ou seja, numa pedra, um outro navio, qualquer coisa assim. Ele faz um eco. E aquele eco é percebido e você sabe então as coisas. O submarino não pode emitir som. Porque senão outros navios de guerra, por exemplo, um navio que vai ser atacado, ele consegue perceber onde o submarino tá. Então aqui o sonar do submarino só recebe o som. Então se tiver uma pedra aqui embaixo, ele vai bater na pedra sem ver a pedra. As pessoas têm que saber muito bem onde elas estão navegando. E mais, na hora de atacar uma outra embarcação, a única informação que você tem é o som que ela tá emitindo. Então precisa de pessoas super experientes pra pegar aquele som, decupar, analisar aquele som de algum jeito. E saber que é realmente uma embarcação inimiga e não qualquer outra coisa que tá ali. Olha só como a informação chega aqui. Aquele navio que eu consegui ver no periscópio, ele é essa marca aqui. Então os microfones que estão instalados, os sensores do sonar que estão instalados no casco do submarino, conseguem fazer esse traço e pela experiência que todo mundo tem aqui de identificar as embarcações, sabem que isso aqui é aquele navio que tava passando. A gente ainda tá navegando na superfície. A escotilha aqui da vela tá aberta. Vamos ver o que tem que acontecer no submarino pra conseguir descer lá embaixo. Navio pronto para invenção. Passadilson falou do comandante, vem agulhar, vem agulhar. Praticamente todo o piso do navio são tampas que se você abrir dá em algum lugar, dá em algum controle, porque tem um porão imenso aqui embaixo, ó. Eu vou abrir uma dessas daqui, olha só. O acelerador do navio fica aqui. Ele tem cinco marchas pra frente, então são cinco velocidades pra ir pra frente e três reversas, três pra ir pra trás. Não existe um acelerador igual do carro ou um manche igual do navio. Pra conseguir essa velocidade maior ou menor é mudado o arranjo das baterias, então você consegue ter uma tensão maior ou menor, mais volts ou menos volts. Então mudar a velocidade do submarino não é uma coisa tão simples. Agora a gente tá na três pra frente, vamos mudar pra dois só pra você ouvir o barulho dos disjuntores mudando, mudando o caminho da energia que tá saindo das baterias e vai até o motor. Caramba, no carro é um pouco mais suave, né? Esse aqui é o timão do submarino, é uma mistura de volante de carro com o manche do avião. Se eu virar de um lado pro outro, ele vira de um lado pro outro, como se fosse um carro, mas ele controla aquele leme vertical que tá lá atrás na popa. Se eu colocar pra cima ou pra baixo aqui, aí o submarino vai subir ou vai descer. Do lado esquerdo eu consigo controlar o hidroplano horizontal, que é aquela parte como se fosse a cauda do avião horizontal, né? Então a ponta dele levanta ou abaixa. E do lado dele aqui controla outra coisa, controla o hidroplano que fica lá na frente. Aí o submarino vai levantar ou abaixar por inteiro, sem inclinar. O Tupi tem capacidade pra ficar 50 dias navegando e percorrer 10 mil milhas náuticas, o que dá mais ou menos 18 mil quilômetros. Mas pra isso ele tem que contar com dois reservatórios gigantes. Um é de óleo diesel, pra alimentar os motores a diesel, de mais ou menos 124 mil litros. E duas praças de baterias, dois conjuntos de baterias, que no total tem mais ou menos 240 toneladas. Eu vou abrir uma delas aqui, que fica aqui na sala de controle. E vamos tirar essa tampa pra ver um pouquinho mais de perto. Entrei aqui no compartimento das baterias, tem um carrinho aqui que a gente anda em cima dele num trilho. Tem que andar deitado, não tem outro jeito de se locomover. E aqui nesse lugar são 240 baterias. São baterias de chumbo ácido, muito parecidas com a do carro. Se você tem claustrofobia, você já sabe qual não é o seu lugar. E se você usar algum instrumento tipo marca passo, agora o campo magnético aqui tá baixo. Mas na hora em que esse navio começa a andar, isso aqui vira praticamente um imã gigante. Não pode entrar com nada metálico aqui dentro. Olha só o perrengue pra sair daqui. Logo em seguida, em cima das baterias do submarino, é onde as pessoas dormem. Olha só como é espaçoso. Esse submarino tem 42 camas. Aqui a gente chega a ter até quatro, uma em cima da outra. E normalmente cada um tem a sua cama. Mas se o submarino estiver completamente cheio, numa viagem longa, aí não dá não. Aí acontece uma coisa que eles chamam de cama quente. Enquanto uma pessoa sai do descanso dela, outra já entra pra dormir na mesma cama. Vamos experimentar pra ver se isso aqui é apertado mesmo. Não dá nem pra tirar a bota aqui. Aqui em cima tem um armariozinho, que é onde as pessoas guardam as coisas. É o único lugar que pode guardar alguma coisa pessoal. E aqui atrás de mim tem um armário que é coletivo, que é onde ficam os uniformes. Precisa de um pouco de prática, rapaz. Tem até um arzinho que vem aqui do lado, ó. É apertado, mas se falar que tá bem confortável, né? Nada mal. Essa aqui é a cabine do comandante. Ela é bem maior, mais confortável. Mas como tem mais responsabilidade, ó aqui. Você já dorme de olho nas câmeras que estão acompanhando o que todo mundo tá fazendo no submarino. Como é que ele tá funcionando. A gente consegue ver aqui até o eixo girando. Tem aqui um lavatório e uma escrivaninha também. Chegamos aqui no último compartimento habitável do submarino, que é a casa de máquinas. A propulsão desse submarino é diesel elétrica. O que faz a hélice girar mesmo, ou a hélice girar mesmo, é um motor elétrico muito forte. Mas, o que que alimenta esse motor elétrico? Tem uma casa de baterias lá atrás. E aqui na frente tem quatro motores a diesel. Eu tô passando aqui do lado deles. E cada motor tá acoplado a um gerador. Aqui a gente tem os quatro geradores, tá um do lado do outro. São 330 volts e chega até 1500 amperes. É muito forte. E aqui no fundo, a gente tá bem no finalzinho do submarino. Você tá vendo esses dois pistões aqui? São eles que controlam a superfície de comando. Um vai controlar o leme horizontal e outro leme vertical. E ali verde no fundinho, tá o eixo do submarino. E aqui a gente tem um desafio tecnológico tremendo, né? Como que não entra água no eixo girando? Existe uma peça ali retentora, chama gacheta. Que quanto maior pressão de fora pra dentro, mais ela vai fechar em cima do eixo. Vamos fazer agora aqui uma simulação de alagamento. Então o submarino vai ter que subir de um jeito muito rápido, como se fosse uma situação de emergência. Tá muito inclinado. Já subiu? Caramba! Já tá chegando na terra, tá quase atracando. Como o navio não tem capacidade de girar em torno do próprio eixo, ele não faz isso aqui, ele não consegue fazer essa manobra de encostar lá no cais. Então tem um reboque puxando a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio, porque o próximo, se tudo der certo, vai ser no submarino particular do Manual do Mundo, o primeiro vídeo de 2019. Quem quiser acompanhar essa saga, é só se inscrever lá no vlog, tô deixando o link aí. Fechou? 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 Fechou?